Ah meu roçador, aniversário dele hoje, o presente dele é roçar, né Alguém? O pai tá carregando o morão nas costas, vai levar lá na ilha, olha os meninos lá, Dani ali com a galinha dele, filmar um pouquinho aqui no galinheiro. Olha só, ai, melhor de andar aqui. Olha lá, a diversão dos meninos é ficar pulando, o pai levou um morão lá pra fazer uma ponte. Daqui a pouco mais o Daniel joga uma raçãozinha pros peixes. E aí galera? Estão treinando. Com as vaquinhas. A arte do Zé Garcia. Zé Garcia gosta de fazer arte, viu? Olha lá gente. As bichinhas escutam a voz, olha lá, começa já a avinha aqui, olha lá. Calma, não joga pedra não filho. Olha só gente, que belezinha. Olha só gente, que belezinha. Olha só gente, isso daí não dá pra ver. É ruim de ver mesmo. Tem que sair no meio de novo. Tem que sair no meio de novo. Tem dia que elas pegam ração diferente. Elas batem não, elas só vêm... Não vai pular de novo, hein? Não, não é, é água. Calor, momento. Espera. Deixa lá. Deixa lá. Right. Tchau. E aí, Hugo? Fazendo amizade com os peixes? Olha lá, os peixes. O peixe está correndo dele. Eu também vou pular depois. Nadar um pouco. Você pode ir aqui. Vai nadar? Onde? Não, filho. Não, não vai dar aí, não. Depois vai tratar do peixe. Não, filho. Ele pode fazer muito baixo. Oi, gente. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui na fazendinha. Os meninos aí brincando. Se divertindo, pulando. Mais um dia aqui. Aniversário do Hugo. Já roçou bastante. Se é novo, já se inscreve. Deixa muito like. E ajuda aí o canal a crescer. Posso sim? Aniversário antes do dia, gente. Deixa um parabéns aí para o meu filho. Nove aninhos? Nossa, primeira vez que ele vai lá, porque é a última vez que ele vai lá. O pessoal está tudo lá no prator lá. Eu e a Lelê estão indo lá também. O Hugo está ali roçando a ilha. Aí sim, hein, Uguinho? Ficou muito bom. Gente, o pedido de aniversário dele foi ele roçar muito hoje. Olha lá, meu roçador. É o peixe, filha. A Helena ama peixe. Já são seis e pouquinho agora. Finalzinho de tarde, né? Comecinho de noite. Dani está lá com as batinhas. O King. Vamos lá, um pouquinho. Os crianças estão ali ensinando também com o meu pai, com o Arthur. Olha lá. Olha lá o Dani que o bizarro. Ele vira até os olhos. Que lindinho. Que belezinha. Ele é acostumou, né? Porque não é com qualquer um. Não dá mão para a mamãe, filha. É vaca. Ai, não. Ai, não? Por aqui. É a vaca. Por aqui? Por aqui. Olha lá o papai. Não, é chumbrinho, filha. Só de frente. Deixa eu tirar. Vai, Hugo. Deixa a mamãe passar. Hugo, deixa a mamãe passar. Estamos aqui na ilha. Uhul. Você gostou, Lele? É a primeira vez que você veio aqui, filha. Deixa, mãe. Onde é o peixe, filha? Opa, caiu. O peixe foi dormir agora. Foi mimir o peixe. Peraí, o que é que eu filmo? Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Puguinho, nada. Tudo. Opa, como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rati. Puguinho, Puguinho, Puguinho. Faz o pedido Faz o pedido Que o papai fica bonito Deixa ele cortar, Calan Pode deixar Ele é confiante O Hugo, essa linha O Hugo, essa linha Deixa ele cortar as vezes que ele quiser Não faz mal Você come Olha o Pac-Man Olha o Pac-Man Tá vendo? Ele queria fazer um Pac-Man Caramba, que bolo bonito esse ser A Mônica sabe que ele é um bom assim Olha o cara manja A gente corta a bola ainda O primeiro pedaço É para quem trabalha Mais do que eu Ainda mais ordena Daqui o problema É eu Eu tenho que trabalhar Cuidando de nós Puxa saco Puxa saco Obrigado Obrigado Viu?